Vamos ver o Cruzeiro chegando, a rascaeta, Thiago Neves no canto, defendeu o Dias! Thiago Neves pegou de primeira, o Dias teve que se virar, agora dá uma bronca na defesa, como se dissesse, deixaram chutar. Olha aí o Thiago Neves, ajeitou o corpo, bateu de canhota, buscou o canto. Defesa difícil do Dias lá embaixo, buscou, segue zero para o Munici, zero para o Cruzeiro. Alisson fica ali, só cercando, evita a falta, KT vai carregando a bola, na frente o Deizinho bateu! Para fora, para fora, para fora! É arisco, é rápido esse Deizinho, veja a movimentação dele, toque do KT, o Deizinho escapou, bateu. Vamos ver se teve o Deizinho ali do Rafael, teve sim, hein? O Arrascaeta tentou o cruzamento. Arrascaeta de novo, na frente com o Sobis, levou para o pé direito, bateu, Dias foi lá e segurou, a bola foi em cima dele, sem muita força, e ele pegou. Olhos atentos na bola também do Dias, 20 minutos, Thiago Neves ou Arrascaeta, lá vai o Thiago Neves, na cobrança! Dias foi lá e pegou, na cobrança o Thiago Neves, mandou para a área, o desvio do Manuel! Do Cruzeiro! Manoel aos 27 minutos! Uma incrível testada na bola! Olha, parecia um chute, hein? Veja a cobrança, a bola com curva, olha como o Manuel torceu o corpo no ar, meteu a cabeça na bola! Falta cobrada pelo Thiago Neves, o Manuel fez uma jogada muito esperta, olha lá! Foi buscar a bola de cabeça, o bom goleiro Dias ainda tocou nela! Ariel de novo, está inteiro ali o Ariel, escapou bem da marcação do Gueba, toca para o Rafinha! Ábila, Rafinha na frente, Ábila na frente do goleiro, olha o gol, olha o gol! Gol! Do implacável Ramon Ábila! Do Cruzeiro! Quem disse que não dá para tabelar, para tocar nesse campo? Olha só o que fez o Cruzeiro! Lá vai o Rafinha, toca para o Ábila, que recebe na frente, domina, bate no canto, o goleiro não consegue segurar! Ramon Ábila! Dois para o Cruzeiro, zero para o Muricy! Cruzeiro fica mais perto da classificação com esse resultado fora de casa, comemora o Ábila! Primeiro gol dele na Copa do Brasil 2017, o segundo do Cruzeiro no jogo, 2 a 0!